É, só tá faltando, tá funcionando um farol do carro Esse carro não é meu não, chefe, esse carro é emprestado Qual modelo? Esse aqui é uma C180 Dois mil anos depois Ai, foi aqui que eu caí, tá vendo? Tiozão, bota de propósito Fala aí, meu Cheguei de bop hoje Tranquilão, mano? Tá, porra, como é isso? Ué, com esse peso todo eu ainda vou te dar um pau Alô, alô, alô 13 quilos aí, no mínimo No mínimo Deixa eu ver o que aconteceu Aqui é legal, você não deixou ele ganhar, ele explora todo mundo Tira da manja já Cadê o pessoal? O Gil Ou o pessoal vai direto? Aguardando Ó, até 4 e meia eu aguardo na loja, hein Passou de 4 e meia eu começo a azedar Eu nem acredito que eu cheguei cedo, né? Porque eu sempre atraso, né? Na verdade você tá atrasado, a sua sorte é que os outros começam a atrasar Não, 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 não Cominaram comigo no horário Se eu perder de ser, mano Tem quase tudo O cara já quebrou o amortecedor O cara quebrou Amortecedor do carro Aí tá cheio, ô Tira Pior que ontem tava aqui assim, ó Ontem veio aqui assim, ó Ai, cheio de dor Eu tô cheio de dor, mas vou te dar o parque Quem escorregou o bagulho vai azedar Já tava hoje Não falei que ia azedar Falou sim Eu falei tudo Que eu estava com dor Bico de papagaio Que eu tava com fibromialgia Eu tava com tudo Mas uma coisa que eu falei não foi azedar Você é um mentiroso, caluniador Caluniador Tem prova? Já aí tava aqui Eu falei que ia azedar? Não falei, tá vendo? Cara, não fode Se faltar bateria eu te compro uma bateria lá só Olha o tamanho da bateria que tem aqui, ó Cinco quilos de bateria Calma aí, deixa eu vender um negócio aqui pra você Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Deixa eu começar nosso trabalho Tá Tira, vou levar um mês pra viagem que é longa Porque o animal ali marcou um carro de outro estado Outro estado Outro estado, praticamente Qual o nome do lugar mesmo que ele marcou o kart? Valinhos 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 Já é Minas já Não é? É quase É quase Minas Joguinho deve ser maneirão, hein? Joguei maneiro? É, não é? Rapaz, que console divertido da porra Puta que o pariu, mano Fiquei ontem a noite inteira jogando essa merda Tiozão Porra, não adianta, mano Parece que eu vim num lugar pra comprar doce Só que os doces são meio caros Tem doce aqui de graça, hein? Não, quero esse doce aqui Sai caro vim aqui, né? Ele não quer fazer telhado, grama no telhado Ele mandou tirar o ar condicionado, botou aquele mundial ali, rapaz Deixa o bagulho aí Vem de cima da igreja Tiozão 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 Trava, malandro Porque você tem que segurar ele aqui, ó Você joga dez minutos e você tá bom É, por isso que eu quero o Advanced, eu não quero USB Daí assim, o 3DS e os DS A linha da Nintendo, do DS em diante, já é legal pra caralho É, eu tava gostando muito do DSzinho O DSzinho tava lá, jogando o Mega Man, pá Aí eu peguei esse Mio aí Pra quem tem mão pequena é de boa, mas pra quem tem mão grande é de boa Caralho, muito da hora Porque faz diferença, né? Um que tem um problema que a galera fala bem estranho, mas pra quem tem mão grande é da hora É o 2DS É do primeiro modelo Então, Dijão, mas daí não é porque, é... você fica com o dedo esticado Não, mas fica daqui de boa, ó Fica melhor do que os menores Tô falando assim Os menores é melhor que o SP Isso O SP é o pior também Pra quem tá perguntando eu comprei isso aqui Porque assim, ó, você fica com o dedo aqui Dez minutos e você tá com os dedos travados Ui Dez minutos de jogatinho Pelo menos pra mim é assim Isso Tá Aí é outro rolê Não, é bom, mano É muito bom, mano Paralho, tô jogando o Mariozinho Mas que eu não quero ir dirigindo não, mano Não, humilde Vamos ver qual é os carros que tem Deixa todo mundo chegar Tá Vamos ver Vamos ver Quem mais tem? Brilhante Tá bom? Acabou Aqui só tá o estilo curto, né? Aqui vai vir o Gilberto Maurício Por que que o Calegari não veio hoje? Por que que o Calegari não veio hoje? Aqui Na artigo Aqui Na artigo eu não tá no nosso futuro Então Por que? Como é que vai acontecer, hein? E aí E aí Achei que ia ser mais fácil Mas pode Ok Ok Isso tem E aí E aí Eu tô pegando só os exclusivos de DS, chat De 3DS Provavelmente eu pego esse Oi Quero É aquele primeiro posto ali Que é o BR Aí humilde hein É um grande, é um posto grande Ó Hum 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 Dagi Hum Hum Eu não peguei o outro Vem cá Dagi não tem como rato Dagi não tem como rato É bota o Dagi Vai dirigindo É Na hora que você voltar você volta pro outro lado E aqui tem uma prática Vai ser bom, chat Vai ser bom, chat Pokémon White Vessel Deve ser né Tudo que é Pokémon é bom O pessoal fala que é bom É carro Eu queria o Mario Kart DS Eu queria sabe qual, chat O Mario Mario 2 New Mario 2 lá Tá É Ó Valor dos 3 DS Tem que falar com o tiozão mano Ele que dá o valor Sou eu não Só vai ter que dividir o Muracão e o Dagi do Jair E Quem mais não tem carro aqui O 4 Ô DJ, você mora onde mesmo? Oi? É, porque na verdade esse é o meu caminho É Ah, você tá com o seu carro? Ah não, mas eu te trago aqui Não, porque qualquer coisa é Se ele não tivesse fim de carro eu tô bem do lado dele Pode ser que a montanha é dois lugares É carro marmita Tá vendo? Ó, Rodrigo chegou também Mano, quando ele tem carro Só tem que ver com o Fábio Você tá vendo aí Tira o lugar lá? Vê qualquer lugar Vê qualquer lugar Vê com o seu gasolinho Que foda-se Ó, no... No meu carro Dá pra me levar 3 pessoas Dá pra me levar o Dagi, o Muracão e o Rato que vai deixar o carro aí O Jair dá pra ir com o Carlinho Sim De boa O Gilberto tá sem carro Dá pra ir junto com o Felipe Ou o Gilberto vai comigo Caralho, isso aqui é muito bom, mano Side pocket Side pocket o maior bom Mano, eu não sei Toda vez que eu venho aqui eu encontro um bagulho novo, velho Sei lá que smash que ele faz Chatinho Isso daqui, ó Foi uma das maiores discórdia numa live aí, ó Só que foi o de DS Essa porra aqui, ó A gente já vai ter que fazer isso Cubre, pinguim Eu vou deixar o carro aí, mano Mas se alguém quiser levar o carro Ponto e risco Gilzão, posso pegar uma coca? A geladeira tá aqui, senhor Você não quer jogar na mão também, né? Posso pegar A pergunta foi essa, ignorante Porra Porra Eu vou com pad Agora eu não sei quem mais vai com pad O Huracan não quer ir comigo?